O dia vai nascer, cantando eu vou romper a aurora O dia vai nascer, cantando eu vou romper a aurora Pioleiro, pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora O dia vai nascer, cantando eu vou romper a aurora O dia vai nascer, cantando eu vou romper a aurora E por falar em saudade, Vinícius é ontem, amanhã, hoje e agora Pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora Sinto bastante saudade do velho Nelson O rei dos bambas foi embora Pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora Nem a saudade de cima, cara clementina Ninguém sabe a sina, nem a hora Pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora Pioleiro, toque essa piora